Salve galerinha, aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a um vídeo do Castiel que saiu algumas semanas atrás e acabou que a gente não reagiu que é um Tente Não Ri lá do Deadpool. Olha só que maravilha. Filme do Deadpool. Eu acho que a gente assistiu um filme do Deadpool, se eu não me engano. Em live. Em live, lá na roxinha, pra te dar lá em lives. Se você não acompanha a gente lá, ó. Normalmente... Tô aprendendo, pô, a gente tem várias coisas legais lá. Eu não sei nem o que eu tô falando, sei que a galera não vê a intro do vídeo. É, vai pular a introdução do vídeo, mas é isso. O link do vídeo é original, vai estar na descrição, como sempre vai lá no canal dele, se inscreve, nosso também, segue a gente na roxinha pra ajudar na live. Segue no Instagram, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Esse filme é muito bom. Além disso, ninguém se machucou. Ninguém. Aquele cara já tava lá quando eu cheguei aqui, viu? Usou a sua última carga e a sua filha, a sua esposa. Agora minha família está salva. Você fez isso por mim? Não fiz, não? Fez isso. Que cara chato. Eu tenho certeza que eu fiz. Tá, falou. Vamos jogar na moeda então. Cara, fez por mim. Coroa, fez por mim. Ih, como assim? Porque eu sei que você fez por mim. Caraca, menor. Eu errei. Eu iria com você, mas... Eu não quero. Pronto. Sinceridade é tudo. Wolverine. Eu moro numa casa que é uma boca de fundo. Com uma família de doze. A gente dorme de conchinha por causa do frio. Todo mundo briga pra ficar com a Noelle. Que é a mais gordinha. Oh, pode se esquentar mais, né? Espaço no chão. Fio dental. Até a camisinha. Que porra é essa de dum-dum? Por quê? Tu prefere no bumbum? Meu Deus do céu. Que isso? Você pode mais do que isso. Junte-se a nós. Use seus poderes para o bem. Tá nem ligando. Ó, já tava quebrado depois que caiu ali, hein? Então fica... Tava quebrado depois que caiu. Megan. Fechou? Sim, 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 senhor. Então acabamos. Peraí. Nós... Nós acabamos. Claro, acabamos. Que olhar. Aquela garota de novo vai aprender da pior forma que eu também. tem uma parte bem dura. Nossa. Vixe Maria. Ih, será que pegou mão? Pegou pra caramba. Com ele. Ah. Eu te conheço. Não reconheci com esse bigodinho forrega. Black Tom Cassidy. Wade Wilson Branquelo. Qual é seu superpoder? Apropriação cultural? Nossa. Foi tão divertido quanto um pê solo com o Serol. Eita diacho. Hashtag peidei e saí. Ah. Essa cena é muito boa. Ah. Essa cena é muito boa. Não é assim. Disse outro. Caraca. Tem alguma... Não. Eu não tenho nenhum não. Eu só vi o anúncio e achei que podia ser legal. Aham. Tá dentro. Nossa. Não é assim que você vai reconquistar o coração da Guita. Tô orgulhoso. Solta o bando. Ah, o brabão, né? O taxista, né? Mata ele. E aí, reconquista a Guita da forma convencional, com seu charme natural. Sequestra ela. E aí? Cadê a morena, pô? Cadê a morena? Cadê a morena? E aí? Cadê a morena? E aí? E aí? E aí? Eu sou um monstro por dentro e por fora. Meu lugar é na porra de um circo. A Vanessa te ama. Ela não se importa se eu... E aí? E aí? E aí? Um chumbo legítimo. De alta qualidade. Obrigada, meu amor. Abre o seu. Tá bom, tá legal. Ah... Essa... É a coisa mais bonita que eu já... Não, não sei o que que é, não. O que que é? Vocês dois devem ver conosco. Olha só, Colossus. Eu não tenho tempo pra essa babaquice de heróizinho agora, não. E... Quem é você? Justin Bieber. Esse é o mesmo dublador do Dean Ed Sobrenatural. O dublador dele. Eu acho que é. Eu gostava dela. É. Eu gostava muito dela, entendeu? John Michael tava certo. Eu nunca mais vou dançar. Tragos e tragos não vão mudar o fato de que eu acho que você... Você tá mijando? Você tá fazendo aquela cara que tá fazendo xixi. Não, pelo amor de Deus, cara. Ah, não, cara. A cara do mapa topográfico de Utah. Eu meio que sou melhor do que você. Hã? Um dia eu vou achar... Ah lá. Competindo nos esportes. Entendeu, entendeu. Cala essa sua boca imunda e nojenta, hein. Wade, é você? É, sou eu, Deadpool. E eu tenho uma proposta que você não pode recusar. Vou aguardar aqui fora, valeu? Grandona a casa, é engraçado. Eu vejo sempre só vocês dois. Parece até que o estúdio não teve dinheiro pra pagar outros X-Men. Realmente. Quem é você? Eu sou o Batman. Nossa. A aparência não é tudo. A aparência é tudo. Já ouviu aquele lutador de MMA? Parece que ele pagou um pouquinho mais pra uma lata de hélio. Acha que o Ryan Reynolds chegou tão longe graças às atuações dele? O amor é cego, Wade. Não. Você é cego. Ah, meu Deus. Eu sei muito bem onde você enfiou essa caneta, hein, seu moleque no hotel. Precisamos da senha. Tenta... sete? Relaxa aí, Capitão Sortuda. A Sortuda lá. Nossa, que roteiro fraco. Que roteiro fraco. E o médico disse, a má notícia é que você não tem muito tempo de vida. O paciente virou e perguntou, quanto tempo? O médico respondeu, cinco. Quatro. Cinco o quê? Aí o médico disse, quatro. Três. Três. Dois. Que bossa. Ué. Acabou? Vênish. Ele sobe. Né? Não, não tem ninguém aí. Não tá aqui não, né? Acho que ele tá meio atrasado. Para aqui. Deu... É... vinte e sete e cinquenta. Eu nunca trago carteira quando eu tô trabalhando. Estraga a minha silhueta. Ah. Mas acho que rola uma... Batida de mão gostosa. Tá, né? Feliz Natal. A noção de confiança não passa de uma noção de poder em si mesmo. Uma noção de certeza que você dá conta do recado. E você cria essa sensação literalmente... Nego carro, pô. Nego carro, pô. Então você... Faz um tchaca-tchaca na bochaca por dinheiro? Isso. É a braba. Mais difícil que é sua. Meu pai fugiu antes da mazerra. Meu pai fugiu antes de eu ser concebido. Já apagaram um cigarro na sua pele? E onde mais se apaga cigarro? É muito bom. Ela é uma atriz. Ela é uma atriz BBR, né? Nem vou tentar falar. É muito bom eles... Escutando as desgraças ali. Onde está a biblioteca? Na tradução literal fica... Onde está? Não negocio com quem tem pau pequeno. Aaaah. Você só precisa de um traje de um novo nome. Ah, mas que merda. O que foi? Eu apostei todo o meu dinheiro em você e agora eu percebi que nunca vou ganhar o... Deadpool. Capitão Deadpool. Não, só Deadpool mesmo. Olha o homem. Olha o homem. Nossa, nossa. Boa. Calma. Essa é violenta, hein? Você não é forte demais para uma mulher? Deve ter um pirocão. No mínimo. O cara é o que tem tudo sob controle. Senão eu te quero. Eu não estou sentindo uma vibe sob controle aqui não, Martin. É Glenn, né? Daniel. Eu faço as perguntas. Deixa eu falar com o moleque. Tu fica aí com essa boquinha de chupa cu esquisita. Aplausa. Aplausa. Bom dia, bela dormecida. Aplausa. A com cheiro de calcinha velha de senhora aqui. Pois é. Eu sou velha e uso calcinha. Faz sentido. Aplausa. 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 Rapaz, o cara faz ser esfumando desse tamanho. Mãe. Aparentemente, eu fiz de você imortal. Na verdade, eu tô até com inveja. É, mas esse tipo de vida não vale a pena. Vale. Então, eu vou fazer com você o que o Limp Bizkit fez com a música nos anos 90. Ah. Papai? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E o único sujeito que pode consertar essa cara horrorosa é um britânico de merda que controla uma fábrica de mutantes. E ele desapareceu. Vai ter que fazer alguma coisa pra resolver isso, porque por enquanto só vejo uma única saída possível pra você. Pode apostar. Encontrar o Francis. O que? Hã? Ah, meu Deus. Desculpa. Ai, macacaranhas. Por que? Por que a sua mão tá tão pequena de novo? Não é a minha mão, não. Oh, Jesus Maria José. Mas tava gostosinho. Nossa. Boa. 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 Caraca, isso é interessante né?! Por que se eu não bato, eu tô sendo machista por não bater. Boa. Çaber. Boa. 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 Ah, se divirte. Oh, o uso de super-herói? Ela vai fazer o uso de super-herói pela nossa... Oh! 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 Não para de estudar não, tá menino? Oh, para! Eu parei e virei X-Men. Estagiário! Ih! Estagiário é sal! Ripley! O Alien 3! Não fode, seu velho! Vamos pegar referência. Ah! Risada falsa, escondendo a voz de verdade. Chama lá o Bolas Prateadas. Teve cerca de 600 quilos de corrente. Escondidos em algum lugar da casa, junto com a cura para a cegueira. Boa sorte. Quer ficar doidona? Nossa senhora! Já pensou? É só o filme que não dá, hein? Caraca, mas pô, esse filme é muito bom, mano. Muito brabo, cara. Eu peguei a referência do Gandalfei, que a gente assistiu recentemente também em live, tá? A gente assistiu Senhor dos Anéis e Hobbit, cara. E Hobbit, né? Muito bom, tá? Então, cara, esse filme, apesar de como ele falou ali, né? Não tira tanta grana, os caras gastaram pouco dinheiro, mas fez um sucesso absurdo, né, mano? É muito bom. Eles próprios se zoando, tá ligado? Os roteiros do roteiro tá fraco, que não teve dinheiro pra contratar mais gente, né? Então isso é muito da hora esse tipo de humor, tá ligado? E, pô, parabéns aí Castiel pelo vídeo, tava muito bom. Verdade. Muito legal. Se você gostou, já sabe, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho desse like. Segue a gente na roxinha lá pra ver em live os filmes que a gente assiste. Tamo junto e tchau, tchau. Tchau.